Não há crime de responsabilidade, por isso a voz das ruas repercute hoje aqui nesse plenário somada a essa nítida ausência de crime de responsabilidade. Por isso impeachment é golpe e a cada momento deputadas e deputados indecisos, deputadas e deputados que pretendiam votar sim, revelam, assim como fez o vice-presidente dessa casa, vão votar não, porque querem rechaçar o risco posto para o futuro do Brasil, que é a derrota da democracia.